Ainda tem uma frente fria avançando pelo sul do país, por isso as instabilidades vão ficar concentradas na região. E chove forte nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estão previstos acumulados de até 50 milímetros em 24 horas em cidades da Serra Catarinense. Nas capitais também chove. Até 40 milímetros em Porto Alegre e 20 em Florianópolis. A temperatura é que já não sobe muito para gaúchos, com máxima de apenas 22 graus. Em Curitiba também volta a chover, mas fraco, até 10 milímetros. E fica quente, máxima de 28 graus. É esse calor em contato com a umidade que provoca chuva na maior parte do Brasil. O tempo fica instável em toda esta área em verde aqui do nosso mapa. Pode chover a qualquer hora e de forma intensa, principalmente onde o verde está mais escuro. Todas as capitais do centro-oeste ficam em alerta para temporais. Em Brasília, as pancadas não dão trégua. Essas imagens que acompanhamos são imagens ao vivo da cidade, que registra mais um amanhecer com muitas nuvens no céu. Já nuvens carregadas se formando, aquelas nuvens de chuva. Chuva que pode cair já nas próximas horas, viu? Aí na capital federal. Olha só como é que está o céu agora. Sol entre muitas nuvens e vai ficar assim durante todo o dia. Já em grande parte do Nordeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o tempo fica firme e faz calor. O calor passa dos 30 graus em Fortaleza, em São Luís e até na capital fluminense e na capital paulista. Calor de 32, 31 graus, quando a média nessa época do ano, nas duas cidades, é de 26 graus. Mas até o fim da semana, a temperatura vai cair com a chegada de uma frente fria. Essa que está lá no sul. A partir de quinta-feira, chove em áreas do interior de São Paulo. E na sexta, o tempo vira nas duas capitais. Até lá, é o sol que predomina em São Paulo. Inclusive, já aparece agora, nesse momento. São imagens ao vivo para você da região da Avenida Paulista. Sol está ali aparecendo, bem no fundinho, já iluminando parte do Parque Trianon. Nesse momento, temos termômetros na casa dos 24 graus em São Paulo. Uma madrugada mais abafada na capital paulista. A temperatura vai subindo nas próximas horas. Como te mostramos, é calor de mais de 30 graus na cidade, sem previsão de chuva. Chuva em São Paulo, só na sexta-feira, justamente no fim de semana, teremos essa virada no tempo em São Paulo.